No final de semana, tendo um total de 34 ocorrências policiais. Dentre elas foram 11 patrulhamentos, 4 monitoramentos, 6 abordagens policiais, 5 pontos base onde a viatura para em pontos estratégicos, 2 posses para consumo, 1 tráfico de drogas, 1 via de fato, 1 visita comunitária e 3 averiguações. Nesse tráfico de drogas, alguém foi preso? Positivo. A equipe de serviço realizou a abordagem do indivíduo e na posse dele foi encontrada várias substâncias, dentre elas, na sua maior parte, aparentando ser maconha. E diante da informação, foi feito o devido encaminhamento do mesmo até a delegacia de polícia, onde ficará à disposição da justiça agora. Essa questão de posse para consumo, como é isso aí, sargento? Bem, isso aí é quando o indivíduo é abordado e na posse dele é encontrada uma certa quantidade de substâncias que não caracteriza o tráfico. A quantidade é muito inferior para caracterizar o tráfico, identificando somente a questão do uso. Para esses casos, é enquadrado como posse para consumo. E a pessoa é liberada? Positivo. A gente encaminha para a delegacia, de igual forma, igual é o outro procedimento, ele vai responder um termo circunstanciado de ocorrência, em virtude de estar aportando aquela substância. Como é que estão os trabalhos de abordagem aqui na cidade? Nós temos intensificado, Sérgio, cada vez mais as nossas abordagens, e com essas abordagens a gente tem conseguido lograr êxito em estar abordando, e chegando até indivíduos aí que estão, seja usuários, seja no cumprimento de mandado de prisão também, localização de indivíduos que tenham mandado de prisão. Então é fundamental as abordagens, elas vão estar sendo cada vez mais intensificadas aqui no município, para a gente estar conseguindo identificar esses elementos aí que estejam aí foragidos da justiça ou com algum outro, com algum objeto ilícito aí na sua posse. Quanto à zona rural, Sérgio? Na zona rural também nós temos intensificado, né, cada vez mais aí as nossas abordagens policiais, patrulhamentos, né, fazendo aí um monitoramento também na zona rural aqui no município, e graças a Deus tem logado êxito aí nesse trabalho, né, que não tem tido nenhuma ocorrência aí de grande repercussão, e somente ocorrências aí proativas, né, e essas reativas aí que a gente tem conseguido também identificar e estar tomando as providências aí com relação a esses indivíduos. Temos também aí o telefone de contato, Sérgio, né, para quem queira entrar em contato com a gente aí, telefone fixo aí, o 190 ou o telefone móvel no 6699728622.